Dá para pegar estrada de terra com a oz de velas ou transformar ela em uma gravel? Falo para vocês que dá sim. A proposta inicial minha de comprar essa bike foi essa mesmo. Eu queria uma bike aí para eu poder treinar, para eu poder economizar MTB. Peguei essa aqui que é um grupo de 16 velocidades, então a ralhação é mais barata, a manutenção dela fica bem mais barata. Dá para você usar ela praticamente quase todos os dias e também gostaria de uma bike para poder pegar um pouco de terra, não só asfalto. Pegar algumas estradinhas, inclusive eu estou indo em uma igrejinha aqui hoje, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês no vídeo. A proposta minha de bike foi essa. Olha a lua cheia lá, que linda, não sei se a filmagem vai pegar, mas está amanhecendo o dia, resolvi gravar esse conteúdo para vocês. Vou falar um pouco mais sobre a bike. A única coisa que eu posso dizer aqui é que na estrada de terra, com esses pneus aqui, pelo menos ela soca muito, você sente bastante vibração. Está vendo que o chão é bem irregular, mas depois que você acostuma, é de boa. De boa, de boa, de boa mesmo. E eu gostei muito mesmo da aquisição dessa bike. Era o que eu queria, era o que eu precisava dos meus pneus. Cheguei aqui em uma capela aqui, do lado do barro vermelho. Então, o que eu estava falando, dá para pedalar tranquilamente, pegar alguns trechos de terra, que foi a proposta que eu tive para essa bike, quando eu comprei. As coisas que eu mudei até o momento aqui dela, foi a mesinha que ela veio com a mesa de 100, eu coloquei uma mesa de 60, para mim. E o que eu pretendo trocar nela ainda, como eu havia dizendo, é os pneus. Eu vou colocar uns pneus um pouquinho mais largos, para ficar um pouco mais confortável. Esse daqui é o 700x32, eu devo colocar pelo menos o 40. Talvez, futuramente, eu devo colocar um K7 um pouco maior. Que esse daqui é o 32, eu devo tentar colocar um 34 ou 36. Não vou colocar muito grande, porque esse câmbio também não suporta tocar K7 maior. Então, eu devo colocar um 34 ou 36. Já vai me atender muito bem, que é para a ideia que eu tinha, como eu disse inicial, que eu queria uma bike, que eu pudesse pegar mais asfalto e poder pagar alguns trechos de terra, poder fazer algumas transições, Gozinho, vir no lugar, Gozinho, esse aqui. E economizar também, porque essa bike, só a questão dela não ter suspensão para você dar revisão, já é uma economia em tanto, porque hoje para a bike está tudo caríssimo. Gozinho, eu tenho um afu, você vai fazer uma revisão no afu e fica caríssimo. Embora a maioria das coisas nela, eu mesmo faço. Eu mesmo faço. E olha para vocês aí. Bike linda, viu? Linda, linda, linda. Uma pena, como eu sempre disse, foi ela não ter o cabeamento interno. Mas, eu acho que o preço dela também vale muito a pena, né? Porque se você for pegar uma gravel mesmo, já toda montada, aí vai sair mais de 10 mil, uma gravel boa, né? Então, essa aí vai ser a ideia, vai ser a bike. Depois eu vou mostrar mais modificações que eu fizer nela para vocês. E, assim que eu for comprando as coisinhas, for trocando nela, faço mais vídeos e coloco aqui no canal. Beleza, pessoal? Para quem está na dúvida de pegar uma OJ Velocity, se tiver a mesma proposta que eu tive assim, uma bike excelente, cara. Agora, se você quiser usar ela só como speed, só como road, teria que colocar os pneus mais finos, né? E também dizer que essa bike ela é um pouco pesada. Essa minha aqui, ela está com 11,8 kg. Então, não é uma bike assim tão leve. Você vai fazer força. Valeu, até o próximo vídeo. E aí E aí